90 estudantes e 90 pais concluíram o curso esse ano. A formatura dos estudantes foi realizada no auditório do Unidep. Essa foi a segunda turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, para estudantes dos sétimos anos do Colégio da Polícia Militar. Diante desses fatos, nós, no dia a dia, conversamos com os alunos, além do PROERD, os policiais que trabalham no colégio, as instruções cívico-militar, as reuniões com os pais, a gente sempre aborda assuntos desses para que a gente possa prevenir esse tipo de criminalidade, esse tipo de ilícito na casa, pelo menos dos nossos alunos. Nós trabalhamos com uma série específica, a gente tem 100% de aproveitamento, é maravilhoso. O programa do PROERD, que ele é aplicado não somente nas escolas municipais, mas também aqui no CPM, ele é um programa espetacular, é um programa que serve para mostrar para o jovem quais são as consequências maléficas do uso de entorpecentes. Então, para nós é muito bom ver o resultado desse programa sendo aplicado no dia a dia pelos nossos jovens. Os estudantes compartilham o que aprenderam. Foi algo muito interessante, as aulas eram bem diferenciadas, cada aula ensinava uma parte do real, que ensina como se a gente evita problemas com drogas e a gente consegue não se envolver com problemas. E também a gente aprendeu como que isso poderia causar tristeza em pessoas, deixando a família triste, o fato de o uso de drogas pode acabar deixando as pessoas tristes com a situação. Muito bom, porque é um aprendizado muito legal, que vai incentivar a gente a não usar drogas, porque é uma coisa muito boa, porque o mundo hoje em dia, ele está levando bastante jovens a usarem drogas para fugir de problemas, só que isso não vai adiantar. E as experiências com as aulas? Eu achei incrível participar para ver como é que é e aprender um pouco mais como que é o PROERDE, como se sair de uma situação assim, que alguém oferece drogas, que alguém pode até acabar sendo violento com a gente. O programa prepara jovens estudantes para viver de maneira saudável, sem drogas e violência. O que é inevitável em algum momento da vida deles, eles vão ter contato com as drogas, seja narguiles, seja cigarro eletrônico, e depois das drogas lícitas, vem as ilícitas, consequentemente. Então, é uma preparação para a vida deles, de como eles devem reagir no momento em que a oferta de drogas chegar na vida deles. fortalecendo o emocional, vendo as falhas de comportamento, onde acontece, onde que é o momento que a droga entra na vida de uma pessoa. Então, eles estão munidos de estratégias para que eles sejam resistentes às drogas. E, consequentemente, à violência. O Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária é responsável pela aplicação do PROERDE. O PROERDE é um programa norte-americano que está no Brasil desde o ano 2000. E, desde aquela época, o BPEC tem aplicado o PROERDE. Então, hoje, já são mais de 1.800.000 alunos formados. E é um motivo de regozijo, de satisfação, sabendo que nós temos esse rol de alunos, esse número de alunos e de pais interessados em dar uma excelente instrução aos filhos de como se comportar e como caminhar nesse mundo tão complexo, que hoje está envolto em drogas, em violência e diversos outros vícios de comportamento que só levam à degeneração do ser humano. A formatura é um dos momentos mais especiais. Reúne a família, amigos, reconhece os destaques do programa e celebra o aprendizado.